Alegria, joga a mão pra cima aí, Salvador, faz um X aí! Alegria, alegria, chegou a cheque! Olha o Chucu! www.juribetapaco.com.br Mas é que eu gosto mesmo, é de fazer E Chucu, volta pra cima, Chucu! A lua, 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 a lua. A lua, 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 a lua Não vou, não vou, é gostoso, não vou, fazer um chupu, chupu, batuco, bota pra cima, é chupu, tá aí? Chupu, guia, risco, chupu, é do bom, chupu, chupu, agora volta com as mãos e pra cima, só o ador vai chox, já é Eu vou fazer o Zegmate, 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 Zegmate Imagina em meu tempo, uma fantasia de amor E é o mesmo que eu sou seu, o meu povo Hoje que eu desço, é uma loucura sem fim Mas posso te adicionar em qualquer lugar até a pouco Hoje que eu desço, é uma loucura sem fim Mas posso te adicionar em qualquer lugar E é tão bom, gostoso, tão bom Aquele o truco, truco, mais truco Tua alegria, é o truco, gostoso, tão bom Tua alegria, é o truco, gostoso, truco, truco, truco É tuas mãos e as mãos pra cima pra ficar lindo Você é seco e bate, seco e bate Peste por cima de mim, a minha mente Fuzina de me transgar, seco e bate Comete por cima de mim, a minha mente Oi, oi, eu vou responder, é de fazer É tchucu, tchucu, ai É esse tchucu, gostoso, tchucu, tchucu Tchucu é do povo, tchucu, tchucu Tchucu, tchucu, gostoso, tchucu Mas e se para? E a galera quer de novo Tchucu, 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 gostoso, mó Tchucu, tchucu, é do povo, tchucu, tchucu Tchucu, tchucu, tchucu Mais uma coisa, mais uma vez Ele se para, e aí? E a galera quer de novo Tchucu, 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 gostoso, mó Tchucu, 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 é do povo Tchucu, 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 tchucu Olha, segue! Vai de se para Tchucu, tchucu!